Olá, meus criativos! Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Nós já fizemos aqui, tá? 121 correntinhas. O que eu vou precisar? Eu vou precisar agora começar a fazer o motivo. Eu não vou fazer, tá? Uma camada de pontos de altos seguidos. Por quê? Porque isso é uma colcha. Eu vou precisar depois fazer todo o acabamento. Então, eu não quero que ela fique com muitos barrados, muitos pontos aleatórios. Então, eu vou começar direto com o motivo. Pra fazer, tá? Começar a fazer as estrelinhas, eu preciso dar uma distância de dois quadradinhos. Por quê? Porque dois quadradinhos na primeira tira, se a gente contar com os dois quadradinhos da próxima, eu vou ter uma distância de quatro. É suficiente pra ficar bem harmonioso, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu vou fazer três correntinhas, que é o primeiro ponto alto. Uma, duas, três. Aí, eu conto aqui, a partir dessa primeira correntinha. Um, dois. No terceiro, eu faço um ponto alto. Tá, ó? Então, aqui, eu já vou ter o nosso primeiro quadradinho. São dois. Lembra que eu falei? Mais duas correntinhas. Aí, eu conto um, dois. No terceiro, eu faço outro ponto alto. Então, eu tenho dois quadradinhos, tá? É crochê filé clássico. Agora, eu vou fazer, olha, o nosso primeiro quadradinho aqui de baixo, olha, tá vendo? Que é a nossa primeira estrelinha. Então, o que eu faço? Eu pego e preencho o quadradinho. Como a gente preenche o quadradinho? Fazendo três pontos altos seguidos. Um, dois, três, tá? Seguido, que eu digo, é seguindo a correntinha. Então, aqui, eu tenho, olha, um... Dois... Três. Três correntinhas, tá vendo? Três pontual. Então, pessoal, agora que nós fizemos o primeiro ponto, que equivale ao primeiro pontinho da nossa flor, nós temos que olhar aqui onde começa o cabinho, tá vendo? Então, pra começar o cabinho, eu tenho exatamente 15 pontos em aberto, em branco. Eu vou começar a colocar a régua, porque a régua vai me dar a dimensão do que eu preciso, tá? Lembrando que eu tenho aqui a nossa flor, e aqui eu tenho, tá? As estrelinhas que vão ficar nas laterais. Então, agora, eu vou fazer 15 pontos em branco. Então, eu tenho 15 quadradinhos abertos, eu conto duas correntinhas, aí eu conto um, dois, três. No quarto, a gente faz aqui, tá? Um ponto alto, mais duas correntinhas. Aí, eu conto um, dois, três. No quarto. Ou, se você preferir, você não conta o ponto feito, conta três correntinhas, tá? Desta forma, ó. Não conta o ponto feito, conta uma, duas. Na terceira, você faz, tá? Então, agora, pessoal, vamos fazer 15 pontos abertos. Pronto, pessoal. Aqui, eu tenho já os 15 pontos em aberto. Agora, nós vamos começar a nossa rosa. Então, eu tenho, olha, o primeiro ponto dela é um cabinho. Então, nós vamos fechar um quadradinho. Eu já tenho um ponto pronto, eu faço mais três. Tá? Um. Um, dois, três. Tá vendo, ó? É o cabinho. Daqui até o final, eu não tenho mais que me preocupar em contar. Eu só preciso lembrar que eu tenho que fazer, olha, a nossa florzinha. Então, eu vou indo até o final, lembrando de fazer esse pontinho no nosso terceiro quadradinho antes do final. Tá vendo, ó? Comecinho, bem igual. Pula dois, um. Tá vendo, ó? Pula dois, um. Eu tenho aqui 18 quadradinhos em aberto e aqui eu tenho 15 quadradinhos em aberto. Essa contagem é feita através do nosso gráfico, tá? Conforme eu ensinei. O que tem de diferença aqui, a gente tem que contar ali também. O crochê filé é interessante porque você tem um gráfico com pontos a ser seguidos e não tem como errar. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer a segunda carreira. A partir da segunda carreira vai ficando bem mais fácil, tá? Porque aí você já tem a primeira de guia e a primeira te dando estrutura. Então, aqui nós vamos levantar uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Porque as três primeiras equivalem a um ponto alto. Você não pode colocar um ponto alto no começo. Você tem que colocar as correntinhas. Porque na hora de emendar um no outro, tá? Uma tira na outra, o ponto alto vai ficar feio. Tem que ser a correntinha. Eu só faço ponto alto quando é cortina, porque a cortina eu quero estrutura, tá bom? Então, agora, pessoal, olha só. Nós vamos pular um ponto e agora a gente tem a estrelinha, ó. Então, agora, nós vamos fazer três quadradinhos fechados. Olha, um, dois, três, tá vendo? Então, vamos fazer assim, ó. Dois pontos altos. O terceiro em cima aqui, ó. Tá vendo? Então, agora, a gente segue seguindo o ponto alto de baixo. Assim, eu terei três quadradinhos fechados. Agora, nós vamos fazer, olha, a segunda carreira. Então, eu levanto a régua. Quando eu levanto a régua, eu percebo que eu ainda não tenho, tá vendo? Mais nenhum ponto pra fazer da nossa rosa. Eu continuo no caule. Então, é em cima, tá vendo? Do nosso primeiro pontinho do caule, eu tenho mais um. O resto é tudo em branco. Ó, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Passei pelo caule, continuei em branco, porque é em branco. Agora, nós temos a nossa florzinha de ponteira, certo? Então, nós não podemos esquecer. Agora, nós temos que voltar, certo? Então, novamente, a gente levanta cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Dá a laçada e já vai para o ponto alto seguinte. E já nós vamos ter o nosso primeiro quadradinho. Primeiro quadradinho. Agora, a gente faz mais dois pontos altos. Conta um, dois, três. No quarto ponto alto, você vai fazer um ponto alto. E então, você terá um quadradinho. Agora, olha, pessoal, vocês vão fechar um quadradinho. Eu já tenho o primeiro ponto alto, faço mais três. Se você não conhece crochê, Aqui no canal, nós temos uma aula de pontos básicos. Eu indico pra você aprender a fazer ponto alto, ponto baixo, correntinha. É bem legal. Ó, pessoal, fiz quatro pontos altos. Tenho que fazer mais duas correntinhas. E aqui, eu fecho. Tá vendo? Olha. Um ponto alto. Vocês notaram que eu tenho a primeira estrelinha pronta? Tá vendo? Ó, que fácil. Bom, agora, nós temos que seguir. Eu fiz, ó, primeira, segunda. Agora, eu vou pra terceira. A terceira carreira, eu continuo subindo o caule. Então, é a mesma coisa. Nós vamos fazer o crochê, seguindo até o ponto do caule. Vamos fazer o ponto fechado. Seguimos em ponto aberto. E terminamos a estrelinha da ponta. Já terminei, já comecei pra vocês. Por quê? Não tem segredo nenhum. Aqui, agora, nós vamos pular, tá? Fazer uma carreira em branco. Porque, olha só, tá? Nós temos uma, duas, três espaços até a próxima estrelinha. O importante é que vocês prestem atenção agora aqui na nossa volta. Olha. Nós estamos voltando com mais um caule. Tá vendo? No entanto, a diferença é que nós já não temos mais a estrelinha pra fazer. Uma, duas, três, quatro carreiras do caule. Então, agora, a gente sobe a nossa régua. Você tem, olha, o caule em branco. Um, dois preenchidos. Um em branco, um preenchido. Aí, você pode marcar e contar todo o resto em branco. Então, olha, nós estamos começando aqui. Então, nós vamos ler, olha, da direita para a esquerda o gráfico. Olha, pessoal. Tá vendo, ó? Aqui é exatamente o gráfico. Passei pelo gráfico. O que eu tenho até o final? Não tenho mais nada. Tá vendo, olha? Seguir a carreira todinha ela em quadradinhos em branco. Como eu já ensinei vocês. Vocês estão enxergando? Terminei, olha, a quinta carreira. Nós vamos passar pra sexta carreira. Então, vocês levantam a régua. Tá? Vocês levantam a régua e vocês vão ver que vocês agora têm, olha, mais preenchimentos. Então, como que você lê agora? Agora, você vai ler da esquerda pra direita. Porque se você ler da direita pra esquerda, você vai tá fazendo errado. Fiz toda a rede em branco pra mostrar pra vocês. Agora, nós chegamos aqui, tá vendo? Então, nós vamos fazer dois preenchidos, ó. Dois preenchidos. Então, nós vamos fazer um, dois, três pontos altos. No próximo quadradinho, a gente faz novamente o preenchimento. Tá vendo, ó? Então, se nós olharmos aqui e olharmos o gráfico, nós temos exatamente dois preenchidos. Agora, a gente vai fazer dois vazios. Então, vocês fazem uma, duas correntinhas. Conta um, dois, três. No quarto, vocês fazem um ponto alto. Mais duas correntinhas. Um, dois, três. No quarto, vocês fazem um ponto alto. Tá vendo? Aí, nós temos um preenchido. Então, vocês vão fazer mais duas correntinhas. Um, dois pontos altos. Um, dois pontos altos, tá? Dentro do espaço e um ponto alto em cima do primeiro ponto alto da base do quadradinho. Tá vendo, ó? Agora, nós temos que fazer mais um ponto em aberto. Então, a gente tem mais um quadradinho em aberto. Basta fazer duas correntinhas e um ponto alto. Tá vendo, ó? Pulando sempre os dois de dentro. Novamente, a gente tem mais um fechado. Então, mais dois pontos altos dentro do espaço e um ponto alto na haste. Ó, pessoal, tá vendo? Então, agora, olha, até o final não tem mais nada. O gráfico está limpo. Não temos nada. Então, é só fazer a rede até o final. Ó, pessoal, comecei, tá vendo? Eu já fiz o primeiro pontinho, que é a nossa estrelinha. Agora, a gente vai seguir, olha, pra carreira. Vamos levantar aqui a régua. Olha só. Então, nós temos aqui, olha, tá vendo? Nessa pontinha aqui, nesse primeiro que nós fizemos, nós temos mais um aqui. Então, agora, é mais fácil a gente olhar, é uma dica que eu dou pra vocês. É muito mais fácil agora a gente começar a olhar o próprio desenho do que ficar contando quadradinho por quadradinho. Então, nós sabemos, olha, que quando nós chegarmos aqui, nesse primeiro quadradinho que nós fechamos, na lateral dele, na lateral direita dele, nós temos que fechar um. Tá vendo, ó? Porque nós fizemos a parte de baixo. Lembrando que agora nós voltamos a ler da direita para a esquerda. Ó, pessoal, cheguei, tá vendo? Fiz o primeiro, pulei dois. Fiz o primeiro, pulei dois. Agora, vou fazer um. Tá vendo que tá certinho, ó? Um em cima do outro. Olha, e aqui nós temos um quadradinho em cima do outro. Tá vendo como dá certinho? Ó, um quadradinho em cima do outro. Agora, dois vazios. Dois vazios. Vamos fazer dois vazios. Gente, o que eu quero que vocês entendam é que é necessário seguir o passo a passo do gráfico. Sempre lembrando que nós temos direito e esquerdo do gráfico, tá? Não pode esquecer isso. Vocês não podem nunca esquecer que vocês estão indo e voltando. Indo e voltando. Nós vamos terminar o gráfico, tá? Nós vamos fazer esse gráfico de rosa até aqui em cima. Quando chegar aqui, terminou a rosa. Olha, pessoal. Tá vendo, ó? Terminei o desenho pra vocês verem como ele fica. Tá vendo? Aqui do lado eu coloquei os pontinhos. Que são aqueles pontinhos de estrelinha. Agora que nós terminamos o motivo, vocês vão medir, tá? Quanto que deu e vão colocar mais ou menos do tamanho que vocês querem. Ou seja, vocês vão repetir. Ó, deixa eu mostrar pra vocês, tá? Tá vendo, ó? Como ele fica. Então, vocês vão repetir esse desenho quantas vezes forem necessárias pra vocês montarem a cortina de vocês. A colcha de vocês. Aqui, olha. Pra começar o próximo, vocês têm que pular. Eu pulei... Ó, deixa eu contar pra vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Eu pulei sete carreiras. Ou seja, eu fiz sete carreiras em branco. Só fazendo aqui essa lateral. E depois, eu recomecei daqui de baixo novamente. Então, eu fiz, tá? É... A repetição até chegar no tamanho que eu quero. Vocês vão fazer essa repetição de acordo com o tamanho do colchão de vocês. E vocês vão fazer, tá? Quantas forem necessário para o colchão de vocês também. É muito difícil pra mim falar pra vocês. Façam cinco, seis tiras. Por quê? Porque hoje em dia, né? Os colchões, cada um tem um tamanho diferente. Então, vocês têm que medir. Medir mesmo e fazer o número necessário. Depois que vocês fizerem, tá? O número necessário de tiras. O que vocês vão fazer? Vocês vão usar uma linha de tapeceiro, ó. E uma, aliás, uma agulha de tapeceiro. E a mesma linha que vocês fizeram o motivo. Vocês vão costurar, tá? Vocês vão emendar costurando. A costura vai ficar mais sutil, vai ficar mais bonito, tá? Então, pessoal, essa é a primeira parte da aula. Agora, nós precisamos fazer o acabamento lateral, tá bom? Então, nós vamos agora fazer o barrado. O barrado é opcional. Vocês podem fazer só biquinho, se quiserem. Eu acho o barrado legal, então, eu vou ensinar vocês a fazerem um barrado. Nós vamos fazer o barrado. Vocês vão fazer uma correntinha com trinta e quatro pontos. Aí, vocês vão subir mais cinco pontos, pra equivaler ao nosso primeiro quadradinho. Um, dois, três, quatro, cinco. Já ensinei vocês a fazer, tá? Essa conta. Então, aqui a gente tem um, dois, três, quatro. Nós vamos fazer o primeiro quadradinho. Nós vamos fazer, pessoal, três quadradinhos assim, tá? São três quadradinhos abertos. Bom, agora que nós fizemos três quadradinhos, nós vamos fazer um fechado. Pra que combine com a nossa colcha, a gente precisa fazer um barrado, tá? Em crochê e filé também, que vai ficar bem bonito. O barrado é opcional, tá, pessoal? Eu tenho alunas que não fazem barrado. Eu fiz, só pra vocês terem uma ideia, por curiosidade, aquelas tiras da coxa, na cama que eu fiz, foram utilizadas quatro tiras. Ó, pessoal. Fiz o primeiro quadradinho fechado. Agora, nós vamos fazer sete quadradinhos abertos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete quadradinhos. Aí, vocês vão notar que sobrou aqui um, uma correntinha. Essa correntinha, vocês vão fazer assim, ó. Vocês vão fazer um ponto de correntinha. E vão fazer, nessa última correntinha, dois pontos altos na mesma correntinha. Assim, olha. Um. Dois. Aí, vocês vão fazer dois pontos altos. E, de novo, nessa correntinha, vocês vão fazer mais dois pontos altos. Um. Dois. Tá vendo como que ficou? Ó, ficou assim. Aí, vocês vão virar, tá? Vão fazer três correntinhas. Aí, vão fazer mais duas. E vão vir aqui e fazer um picó. Tá vendo? Feito isso, vocês vão fazer mais uma correntinha. Dá uma laçada. E aqui dentro, vocês vão fazer mais dois pontos altos. Um, dois, duas correntinhas, mais dois pontos altos. Um, dois. Agora, duas correntinhas. E aqui, esses dois pontos altos aqui de baixo, no último, vocês vão fazer um ponto alto. Aí, vocês vão fazer duas correntinhas. E nesse próximo ponto alto aqui, olha, que lembra que a gente tinha um ponto alto separado por uma correntinha? Vocês vão fazer também um ponto alto. Tá vendo? Olha como que tá ficando. Olha, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês. Nós fizemos a primeira, a segunda. Agora, nós vamos começar a terceira carreira. Já dá até pra ter uma ideia de como fica, né? O começo, olha, igualzinho. Três abertos, um fechado, dois abertos. Agora, nós vamos fazer um fechado, tá? É agora que começa a mudar. Então, agora, olha, a gente vai fazer... Tá, ó, ficou com dois abertos. Agora, a gente vai fazer um fechado. Fechando com quatro pontos altos, tá, pessoal? Ó. Quatro pontos altos. Agora, a gente vai fazer um aberto. Duas correntinhas. Um, dois, três. No quarto, um ponto alto. Tá vendo, ó? E agora, a gente vai fechar o último. Um. Dois. Três. Tá, ó? Feito isso, eu vou te mostrar pra vocês. Feito isso daqui, nós vamos continuar exatamente igual nós fizemos a carreira de baixo, tá? O biquinho, o ponto, os pontos juntos. Então, é exatamente igual. Não tem alteração. Agora, é só continuar. É, o que eu quero mostrar pra vocês, pessoal, é que nós vamos subir quatro carreiras exatamente iguais, tá? Então, nós vamos fazer esse passo a passo, ir e volta, quatro vezes. Além desta, mais três. Aí, nós vamos ter um total de cinco carreiras, tá bom? Olha, pessoal. Vou te mostrar pra vocês. Uma, duas, três, quatro. Cinco carreiras iguaizinhas, tá vendo? Ó, conforme eu falei pra vocês fazerem. Agora, a sexta carreira, ela é diferente. O começo, igual. Três abertos, um fechado. Só que agora, nós vamos fechar esses dois que estão abertos. Então, nós vamos ter um, dois, três, quatro quadradinhos fechados. Tá vendo? Então, nós temos aqui o início da mesma forma e o final também. Nós só fechamos esses dois do meio. E o final, tá, pessoal? É igualzinho. Por enquanto, não tem alteração. Tá vendo que ele tá aumentando, ó? Ele aumenta pra ficar uma ponta bonita. E esse picó que a gente faz, olha, é o acabamento. Já fica acabado. Não é bonitinho? Então, ó, pessoal, terminando a carreira, tá bom? Eu terminei a carreira. Voltei pra vocês verem que é tudo igual, tá? Não muda nada. Só que agora, olha, na volta, nós vamos fazer mais uma modificação. Então, aqui, olha, a ponteira segue sem mudar. Eu continuo com os três pontos, com os quatro pontos de crochê, de ponto alto que fecha o quadradinho. Vamos ter um quadradinho aberto. E aqui, agora, olha, ao invés da gente fechar os quadradinhos, nós vamos manter todos abertos até o final. Então, olha, essa carreira, eu tenho ela todinha aberta. Fiz a carreira todinha aberta. Aqui, a sequência continua fechada. Agora, nós vamos fazer aberto até o penúltimo. Tá vendo, ó? No penúltimo, nós vamos alterar também. Então, até o penúltimo, tudo igual, tudo aberto. No penúltimo que eu falei, agora, nós vamos começar a fechar. Nós não abrimos? Agora, nós vamos começar a fechar. Então, pra fechar, nós vamos fazer assim, olha. Eu vou fazer... Neste último quadradinho, um, dois pontos. Um, duas correntinhas. No mesmo quadradinho, nós vamos fazer um, dois pontos. Tá vendo? Ó, nós temos, então, um lequinho no último quadradinho. Aí, nós vamos virar e, novamente, a gente vai fazer aquele picózinho. Um, dois, três. Nossa, é realmente essa linha não está muito boa. Um, dois, três, quatro, cinco. Volta dois. Vamos fazer o picó. Ó, e agora, aqui, eu pego e faço dois pontos altos. Duas correntinhas, mais dois pontos altos. Opa, tá vendo, ó? Mas eu estou diminuindo. Então, eu vou fazer, eu vou fazer uma correntinha. Eu não vou vir pra cá. Eu vou vir direto pra este daqui. E já vou fazer um ponto alto. Tá vendo, ó? Então, agora, eu vou começar, ó, a diminuir. Eu vou trazer pra cá e estou diminuindo. Agora, segue novamente até aqui esta ponta, com todos em aberto e este fechado. Segui, aberto, fechado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um, dois, três, quatro, cinco pontos fechados. Fiz, tá vendo, ó? Todos, a nossa ponteira em aberto. Fechei todos que eu falei que ia fechar. E aqui, eu terminei com três abertos. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos voltar pro início. Tá vendo, ó? Então, eu vou fazer três abertos, um fechado. Tá vendo? E todo o resto aberto. Lembrando que nós estamos fechando a ponteira, tá? Nós não estamos abrindo a ponteira. A repetição está aqui. Ó só, pessoal. Aqui está. Tá? Essa é a repetição que vocês têm que fazer. Então, eu tenho aqui, ó, a partir deste ponto. Tá vendo que é este ponto? Nós vamos repetir o desenho. Tá vendo? Agora, em relação à ponteira, é assim. Nesta carreira, nós vamos fazer diferente. Nós fizemos, ó. Nós vamos aumentando. Fizemos um bico. Aqui, nós comemos um, que é pra ficar assim, olha. Tá? Com esses dois biquinhos. Agora, o que a gente vai fazer? Nós vamos voltar, tá? Fazendo picó. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. Volta. Faz um e vem aqui. Nós vamos fazer isso até o ponto inicial da carreira. Tá vendo, ó? Então, ó, fiz aqui os picózinhos, tá? Pra dar movimento. Ele vai ficar sempre com o bico, tá? A repetição de vocês. E agora, segue aqui, olha. Tá vendo? Fiz até um a mais. Segue aqui a sequência do ponto. A sequência da... Do movimento. Tá vendo? Então, aqui vocês repetem esta carreira. Tá vendo? Então, eu tenho a repetição que deve ser feita, ó. Tá vendo? É... Esta carreira é exatamente esta daqui. Então, o que vocês têm que fazer? Olha, como nós estamos voltando com esse biquinho. Biquinho, porque vai ficar, tá? É... Um bico. Sempre vai ficar um bico, tá? Vocês vão notar que é um pouco diferente da foto que eu coloquei lá no Facebook. Que é um pouco diferente da foto que eu vou postar. Por quê? Porque o bico original, esta parte daqui, eu achei muito pesada pra uma coxa. Eu achei que faltou suavidade. Então, eu alterei, tá? É... Por isso que eu fiz questão de dar o passo a passo pra vocês. Então, olha. A partir desta carreira, vocês vão repetir o passo novamente. Vão fazer a quantidade que for necessária pra vocês cobrirem as duas laterais da cama. É... Se for necessário, toda a volta. Aí, vocês fazem toda a volta. Este daqui, tá? Vocês vão costurar, tá? No último... Tá vendo, ó? Assim. Na lateral do seu... Do seu... Da sua coxa, desculpa. Né? Quase que eu não falo coxa. Na lateral da sua coxa. Então, olha. É costurado, tá, pessoal? Lembrando que a foto que eu postei são quatro partes dessa. Porque é uma cama pequena, tá? Então, são quatro partes. Mas vocês têm que medir pra ter certeza. Então, pessoal. Esse é o passo a passo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo através das redes sociais. Ou na minha página. Ou no grupo. Lembrando que essa é uma coxa bem simples, bem fácil. Na verdade, você só tem que seguir o gráfico e seguir a orientação que eu dei aqui em aula. Tá bom? Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. Se você já é inscrito, meu muito obrigado. Ou se você não é inscrito, se inscreva. Clique no sininho pra receber as atualizações. E a gente se vê, é claro, na próxima aula. Eu agradeço a todos que me acompanharam. Se você já é inscrito, meu muito obrigada. Se você não é inscrito, se inscreva. E não esqueça de clicar no sininho. Mais uma vez, muito obrigada pela companhia. E não esqueça de clicar no sininho.